Música Estamos mostrando aqui nas imagens da Mais FM alguns caminhões parados a Coelce aqui Outro veículo também tentando passar na Cruzeiro do Sul Esse aqui é um entroncamento que desce desta avenida que daqui é ao lado da Cachoeira Que é a Majó Pedro Alcântara com a Cruzeiro do Sul dando acesso ao Cofobol de Baixo E nas imagens vocês podem ver aí um cordão de isolamento dos moradores do Cofobol de Baixo Que estão reivindicando que neste local sejam colocados redutores de velocidade Eles colocaram aqui galhos de árvores, tocaram fogo, inclusive pindeus Aqui como vocês podem ver nas imagens do portal da Mais FM com exclusividade Sentido Rua do Cruzeiro para o Hotel Ravena Interditado Os automóveis que estão vindo também em direção contrária não podem passar Os moradores pedem que neste local, neste entroncamento, quando foi feito o asfalto novo Seja colocado redutores de velocidade porque nesse exato local aqui já aconteceram vários acidentes As imagens da Mais FM, os carros retornam, os não podem passar porque os moradores querem uma atitude Amigo, o que está acontecendo aqui? Muito acidente, a gente tem nossas crianças que viajam, que vão para a escola A gente não sabe se chega viva ou sai morto Já hoje aconteceu outro acidente aqui, já foram várias manifestações E a gente tem medo, cara, porque é com idosos, é com crianças, é com tudo A gente não tem mais o que esperar não Agora nesse local tinha um redutor de velocidade, o que foi que aconteceu com eles? Foi tirado, ninguém sabe qual foi o motivo que tiraram esse redutor de velocidade não Está colocado ali sem sentido, algo não tem um trecho Aqui, se você perceber, são tipo ferro de gomar, certo? São três, e não tem como, está entendendo? A gente não tem mais solução não, a solução é essa E se não houver uma manifestação da prefeitura, a gente vai continuar fazendo Porque não aguenta mais ver tanto sangue aqui não O meu nome é que o Barro mora, o meu nome é que o Barro mora Seu João, o senhor mora aqui embaixo, por que vocês estão fazendo esse movimento aqui? Esse movimento nós estamos fazendo aqui porque nós já falamos um bocado de guia E não tem quem tome providência E aqui, todo dia, um dia ou outro dia, acontecendo uma morte, um acidente Nós arriscados, nós perdemos nossos filhos, nossos netos aqui Porque os embaixados, todo mundo passa aqui, passa como o dono do mundo Foi a única maneira que vocês encontraram? Foi a única maneira que nós encontraram foi fazer isso aqui Porque nós fizemos providência com todo mundo e ninguém tomou providência Da outra vez nós fizemos e botaram o sinal Então nós agora nós vamos... Sinalização! 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 As imagens da Mais FM mostram aí os moradores do Cocobó de baixo Na reivindicação pedindo sinalização nesse trecho do entroncamento da rua Major Pedro Alcântara Rua Major Pedro Alcântara com Avenida Cruzeiro do Sul E aí Obrigado.